Olá, muchachos e muchachas! Vamos aí em pensar nossa classe? Bom, hoje eu acredito que os nossos aplicativos mais usados vão ser o Reverso e o Google Tradutor, apesar do texto ser quase que totalmente visual. Vai lá, pega a pochila e abre na página 36. Bom, nosso objetivo hoje é continuar falando do que nós estávamos falando na aula passada. Na aula passada nós conhecemos os nomes dos membros da família em espanhol. El padre, la madre, la abuela, el tío, la tía, ou seja, os componentes de uma família, como se diz em espanhol. Hoje nós vamos analisar uma obra que tem esse nome, La Familia, que é justamente essa aí que vocês estão olhando. É uma tela pintada pelo artista Fernando Botero em 1989. Essa tela, o que a gente pode observar dela? Representa uma família, não tem nada de demais, não tem nada de obscuro, não tem nada escondido. O objetivo é a gente perceber a característica dessa família. Se vocês forem pesquisar a obra de Botero, de Fernando Botero, porque tem outros integrantes, artistas na família Botero, então hoje nós estamos falando do Fernando, você vai perceber que toda a pintura dele tem uma característica exclusiva. que é o formato das pessoas. São sempre pessoas cheinhas, pessoas com esse formato de rosto bem redondo e corpo bem redondo. Não chegam a ser obesos, mas são pessoas redondas. Essa é a característica das obras de Botero. Se a gente olhar para o pai, para a mãe e para os filhos, todos eles possuem o mesmo formato de rosto, o mesmo corpo arredondado. Agora percebam o animal de estimação, que é o cachorro que está aí do lado. Até o cachorro pertence a esse mundo redondo que Botero propõe para a gente. Então ele pinta uma família que a princípio é uma família tradicional, não é uma família rica, não é uma família que se destaca, que é composta de padre, madre e dos filhos, um ninho e uma neninha, e supero, todos eles com o mesmo formato arredondado. E por que o artista deu esse formato arredondado ao cachorro, a nuestro perro? Para dizer que o cachorro também faz parte dessa família que está aí. Essa obra é uma obra muito famosa de Fernando Botero, e tem um nome que eu acho que dispensa a interpretação, La Familia. Vamos conhecer um pouquinho mais desse autor? Fernando Botero. Biografia de Fernando Botero. Em 19 de abril de 1932, nasce Fernando Botero em Medellín, capital do departamento de Antioquia, Colômbia. Em um lugar formado por David Botero, em 1895 a 1936, um nativo comerciante que viajava por as províncias vizinhas a cabalho, ou seja, Fernando nasceu no dia 19 de abril de 1932, em Medellín, capital do que se chamava na época departamento de Antioquia, Colômbia. Foi uma cidade fundada pela família dele. Quem fundou? David Botero, que era um comerciante que viajava pelas províncias da Redondeza, sempre a cavalo, que naquela época é o único meio de transporte disponível, então, e flora a ângulo de Botero, uma mulher criativa de reconocida habilidade manual, cujas hermanas, as tias de ângulo, ocupam um lugar especial no universo afetivo do pintor. Tinha dois irmãos, Juan e David, Juan David e Rodrigo. Então, gente, quem foi Fernando Botero? foi filho desse casal, que era o Davi, um vendedor, e flora, uma artista manual. Então, você percebe que a questão do ser artista já é de família. Teve duas irmãs, que foram conhecidas mais tarde, como Tia Xangulo, que ocupam um lugar todo especial nesse universo afetivo da obra dele. E também teve dois irmãos, chamado Juan David e Rodrigo. Então, esse aí é um pouquinho desse artista que é muito importante, um artista colombiano, que tem suas obras espalhadas por todos os museus mais importantes, inclusive o Louvre. Tá bom? Vamos fazer os exercícios? Página 36 e 37, continuando falando nesse tema da família, encaminhem para o meu e-mail até o dia 2 de julho. Hága os exercícios com atenção. Cuidado, estaremos juntos muito pronto. Até logo!